O cara deu um tapão nele, vou pegar esse carro Pai, fica embaixo, fica embaixo dele, e se ele cair? Fica embaixo dele, pai Você cata ele, tá? Agora que ele passar o agar Ai meu Deus Vai Cristian, vai Cristian, oh meu Deus Isso aí gatinho Muito bem fofinho Você conseguiu pegar? Eu tô filmando, tô filmando Ele olha assim ó Agora ele vai descer pra melhor Ó que legal Cristian Agarra e enrola com a perna Isso, desce Muito bem gatinho Vai de novo Vai de novo Sozinho, fala que foi sozinho Fala que foi sozinho Sozinho Pergunta pra ele Cris Cris, quem fez você? Ele era do ar Já Acho que eu passei com a coisa